Antes de começar esse vídeo aqui, vou passar um recado pra vocês, ele provavelmente vai estar saindo em dois canais diferentes, um deles é no canal da Enz Uprising, que é o time no qual eu faço parte. Se você não sabe da minha existência e tá assistindo esse vídeo no canal da Enz, prazer, meu nome é Enz Maccabi, eu tô produzindo conteúdo pra Enz agora, tenho um canal relativamente pequeno, mas que eu tô fazendo uns vídeos bem da hora lá, e provavelmente os links vão estar aí na descrição, beleza? Esse vídeo vai estar saindo tanto no meu canal quanto no canal da Enz, como eu já falei anteriormente. Se você gostar desse vídeo, mano, e tá vendo no canal da Enz, mano, o que você tá fazendo, velho? Deixa o like aí, se inscreve no canal, o time já tá quase chegando nos 3K e o seu apoio é muito importante pra gente. E se você não sabia da minha existência e por acaso curtiu o conteúdo, passa no meu canal que tá no link aí na descrição. E, mano, que Inception da hora, né, velho? Eu tô em dois canais diferentes, que louco isso, mas enfim, se inscreve no meu canal também pra dar aquela moral de estar trazendo uns vídeos da hora de Fortnite, COD, Mano, Rainbow Six, tudo que vocês podem imaginar aí relacionado a FPS, a jogo de tiro, e eu espero que vocês gostem, beleza? Curte o vídeo aí, mas acaba vazando, e é nóis! Fica pro saco aí, já vi! Não, nem vou dar cara aqui. Vamos ser inteligente, vamos ser inteligente. Ó, a gente vai ser inteligente, planqueia e mata. Planqueia e mata, é assim que funciona. Muito bem! Vamos lá do outro lado. Vamos na calma, vamos na calma. Três contra quatro ainda, não entrou ninguém do outro lado. Que beleza, hein? É, né? Boa! Nossa, que susto, você quer inimigo? Saber onde esse cara tá. Ó, tem um ali. Calma. Não, não, peraí. Oi? Eu tinha visto esse cara, tá? Tô de hacke não, relaxa. Vamos flanquear, vamos flanquear, jogar na calma. Vamos me caçar o que sabe aqui agora. Por favor, morre. Morri, 10 barra 1, velho. Porra, tava pegando os trickzinhos da hora ali, velho. Vamos lá, né, mano? Partidinha parada, só eu mato. Continua caçando os caras. Oi? Ó o cara lá. Vamos pro saco. E se eu não sei onde tá o spawn dos caras, é muito pouca gente. Nossa, que ternão tão é essa. Tão bem, tão bem. Ai, ai. Pegamos. Ai, calma, calma. Cadê esse cara? Matamos, calma. Foge, 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 foge. Faltar o nosso MVP. E avançar, né? Porque ficar parado, igual como esses caras tão, não dá. Esse cara tá aqui, ele me viu. Toma aí, amigo. Toma aí, fica suave. Essa classinha de STG com... Com a sniper tá rendendo, velho. Tá boa. O quê? Nossa, ele não me viu. Boa. Isso aí, da cara que eu gosto. Tô vendo os caras ali, ó. Já colou um. Eu te vi, amigo. Volta aqui. Opa, calma. Calma. Carrega essa sniper aí. Tem carinha aqui em cima. Vem afobar. Vem afobar. Nossa, obrigado. Me salvaram. Ai, o cara tá me sambando aqui, velho. Calma. Hora de recuar. Carrega a sniper. Ele vai vir seco. Ele vai vir seco. Pegamos. Ai, ele viu a gente. Puta merda, velho. Essa STG, ela é pra esse tipo de situação, tá ligado? Foi o último recurso ali. Se não se der pra pôr ele na sniper, a gente vai na sniper. Viu só a gente peste com esse cara varado? Pô, time, sem acovardar, velho. Bora. Bora pra cima desse cara. Opa, aqui pariu. Ai, aí minha mira me trollou agora. Agora começou a cagar tudo. Lagou, calma. Não, mirazinha ruim. Oi? Vamos ver. Oi, boa. Oi, vi. Tá lá no fundo, mas bora avançar aqui mesmo. Boa! Que isso? Que isso? Nem sei o que eu peguei ali, velho. Caralho! What the fuck, velho? Nem sei o que foi isso. Ah, esse cara fica dançando. Nossa, o que foi isso, velho? O que foi isso? Vamos, peraí. A gente precisa saber o que foi isso. Jesus, velho. Um. Dois. Caralho! Que isso, cara? Deixa o like aí. Deixa o like disso aí, velho. Caralho, até agora eu não sei o que foi isso, velho. Nossa, velho. 37 barra 6 com o clipezinho no final. Meu Deus, velho. Eu tava esperando por isso, velho. Só vamos, boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.